Senhoras e senhores, Vítor de Sousa! Dejo aqui em pessoa, balada para uma mulher. Reparem quando ela passa, beija os filhos no olhar. Esta palavra ternura, quem é que a soube inventar? Lá vai ela, como tem os lábios cor de romã. Ela vai, mas quem bebeu nos seus seios amanhã tem ancas de sofrimento, é simples como a pobreza. Nos cabelos dorme o vento com a palavra tristeza. Lá vai ela, minha dor, égua de prata a correr. Vai a fingir que o amor também se pode vender. Lá vai ela, lá vai, e que importa a dor que me nasce a rodos. Ela vai de porta em porta vender um pouco de todos. Ela vai, como se fosse minha irmã ou minha mãe. É como o vinho mais doce e mais amargo também. Lá vai ela, minha dor, égua de prata, luar. Vai a fingir que o amor também se pode pagar. Lá vai, lá vai, e no peito rompe uma flor de ciúme. A raiva cresce no peito entre lençóis de azadume. Ela vai, é como a luta de um homem contra a desgraça. Chamem-lhe flor, mãe, ó puta, mas não riam quando passa. Lá vai ela, meu amor, égua de prata a morrer. Vai a fingir que esta dor também se pode esquecer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.